Leitura da Lei nº 11.340, 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Artigo 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, em imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal. 1. Ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo de apresentada. 2. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias. 3. Remeter no prazo de 48 horas expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para a concessão de medidas protetivas de urgência. 4. Determinar que se proceda o exame de corpo de delito da ofendida e requisitar os outros exames diretriais necessários. 5. Ouvir o agressor e as testemunhas. 6. Ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos da sua folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele. 7. Remeter no braço legal os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público. Parágrafo 1º. O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter. 1. Qualificação da ofendida e do agressor. 2. Nome e idade dos dependentes. 3. Descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida. Parágrafo 2º. A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no parágrafo 1º o boletim de ocorrência e cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida. Parágrafo 3º. Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. 3. Locução Viviane Olívia Ferretti de Freitas Costa. 4. Neuza Bevaria. 5. Milena Takamia Sugarrara. 6. Gilmarize Ferreira Freitas. 7. Silvia Cretina Oliveira. 7. Vanessa Ramos Cardoso. 8. Lilian Fernandes. 8. Isabel Luzia Santana. 9. Mariana Camila Silva Mendes. 10. Juliana Cristina. 10. Natália Vieira. 11. Janaína Cauane da Silva Santana. 11. Maria Lúcia. 11. Amanda Rosane Ferro. 11. Projeto. 11. Ojo Luque. 11. A sua vaza amiga. Todos os dias, milhares de mulheres são agredidas. Na maioria das vezes, em suas próprias casas, pelos próprios companheiros. Muito além de marcas físicas, essas agressões deixam cicatrizes profundas que serão lembradas pelo resto de suas vidas. No comecinho foi maravilhoso. Eu já gostei dele bastante. Aí assim que eu fiquei grávida, as coisas já começaram a modificar dentro de casa. Ele já começou a me agredir em palavras, a me falar muitas coisas que eu não gostava. Ele me bateu na última vez que eu descobri que ele estava com uma mulher. Com sete meses de grávida, ele me bateu muito forte e jogou no chão e daí eu desmaiei. Aí ele ficou nervoso, chegou em casa, brigou comigo, com a minha filha. Aí fiquei lá no chão gritando e gritava muito por socorro e pedia pra ele que, pelo amor de Deus, me socorresse e chamasse o médico. E ele não ia fazer isso, não fez isso. Aí depois disso ele chorou, pediu desculpa. E ele falou, daqui você só sai pro cemitério. Assim, feliz, feliz, nunca fui totalmente feliz. Eu tenho dó dele, tenho pena de tudo isso, porque ele poderia ter sido muito feliz comigo e por conta disso tudo ele não foi. E nem vai ser, né? Porque o amor acabou. Então se o amor acaba, não tem mais como ser. Eu acho que a palavra amor é muito forte. Pra mim, descrever o que eu sentia por ele, hoje eu digo pra você que eu tenho pena, eu tenho dó. E lá no fundo mesmo, eu tenho muita raiva. Ele colocou o joelho dele no meu pescoço e com a própria mão dele, ele começou a apertar assim o meu rosto, me sufocando. E ali eu comecei a bater nele. Duas vezes o meu ar chegou no limite e eu não tinha força. Então ele percebeu que quando meus braços, eu batendo nele, aí acabava a força dos braços. Porque aí era onde ele tirava, aí ele me chacoalhava. Aí ele falava, não morre ainda que eu não terminei. Eu me separei e tem duas semanas que ele recebeu a intimação pra não se aproximar de mim. Porque ele tá sob a lei Maria da Penha. E hoje estou aqui eu novamente procurando os meus direitos pra poder estar sobrevivendo. E tentar ser uma pessoa feliz e normal, apesar de não estar conseguindo assimilar uma coisa ou outra. Mas tô tentando, creio que eu vou conseguir. Se você conhece alguma mulher que sofre agressões físicas, psicológicas ou de gênero, faça sua denúncia. Se você mulher sofre de qualquer tipo de violência doméstica ou familiar, não se care. Ligue agora mesmo para 190 100 180. Sua identidade permanecerá no mais absoluto sigilo. Ajude a acabar com a impunidade. Ajude a salvar uma vida.